Alcimar Farias, de 32 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira. Outro homem, identificado como Alex Lima, de 22 anos, ficou ferido. O acidente aconteceu na Avenida Tefé, Zona Sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã, quando o motorista do veículo acabou perdendo o controle e o carro capotou até o estacionamento desta loja. De acordo com as informações, dentro do carro foi encontrada uma caixa térmica com bebidas alcoólicas que supostamente os ocupantes estariam consumindo. O carro que a vítima dirigia era alugado. O irmão da proprietária do veículo foi até o local do acidente. Eu estava em casa, agora de manhã, aí quando a minha irmã me ligou, mano, vai ver lá na Tefé que o Corolla se capotou lá, ver o que aconteceu. Eu falei assim, o que foi que aconteceu? Ela me disse que o meu cunhado tinha pedido 10h da noite o carro para ir na drogaria e até então não tinha voltado. Quando foi 4h da manhã, ele ligou falando que estava bebendo. Quando foi 6h da manhã, me falaram que o carro está desistado. O que eu quero dizer para vocês também, gente, que direção e bebida não se combinam. Equipes do Corpo de Bombeiro estiveram no local para fazer a remoção do corpo de Alcimar, que ficou preso entre as ferragens. Alex foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência e em seguida foi encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade.